O garoto tá me dando nada, vou sentar aqui na gata pra sentir mais emoção, assim, não é o foguete. E o nome dele é só você, que é o que é o foguete. O garoto tá me dando nada, vou sentar aqui na gata pra sentir mais emoção, assim, não é o foguete. E o baguete é o que vem, vem ver, vem ver o que vem O meu amor, você que é bem corretida Dessa baita maneira, não entendo da coisa O que foi ele, era a vida que eu conheço hoje Se a gente gostou, vem, 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 vem A bateria vem, o que eu tá passando, vem a crescer Pai que vem, 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 vem Vire a dor na sacuda e não quer nada, a guerra não quer nada Espeçando a coisa, eu atendo a vida que eu gosto A invitação é um sonho de cumprimento A porta da irmã do chão da gacinha E a princesa da Isabel Helena O que há de luta bem divina E quando eu sou do meu irmão O que há de luta, a noite que é ser inocente O que há de luta, a porta da mentira O que há de luta, o que há de luta O que há de luta, a noite que é ser inocente Liberdade, liberdade E que a voz vai encontrar Já se tem a voz do meu irmão E que a voz vai encontrar O amor está no ar Hoje o amor está no ar O amor está no ar Vai cortar teu coração Coração O que há de luta, a noite que é liberdade Eu sou o que há de luta O amor está no ar Vai cortar teu coração Coração Vem no tambor Vem no tambor É aqui de uma Vem no tambor Vem no tambor Tchau, tchau. Tchau, tchau.